Bom dia, bom dia, bom dia! Boa tarde, boa noite! Seja bem-vindo à casinha da Gigi. No vídeo de hoje, a organização do lar. Então, eu vou mostrar para vocês um dia sem arrumar a casa como a casa tá. Impressionante como a casa fica bagunçada. Então, se você é novo aqui no canal, nova, né? Se inscreva. Tenho certeza que você vai gostar do conteúdo. Em breve, também, vamos estar construindo a nossa casa própria aqui no interior. Então, vai ter muito conteúdo legal. Já se inscreva aí no botão vermelhinho para poder ficar atento. Ative aí, ó, o sininho e receba todas as notificações dos nossos vídeos, tá bom? Deixe um comentário bem legal para a gente poder interagir. E, gente, hoje eu acordei seis e meia da manhã. Hoje o Nicolas não tá aqui com a mamãe, foi trabalhar com o papai. Então, hoje eu não tenho participação do bebê, tá bom? O bebê que já é um rapazinho de nove anos. Mas, então, vamos lá. Vou mostrar para vocês, tá bom, gente? Muito obrigada e rumo aí aos 200k. Espero que... 200k? Não, 200 inscritos, né? Nem sei como é que é. Pessoa nova no YouTube nem sabe. Enfim, gente, me ajuda aí a chegar aos 300, 400, 500, mil e vamos embora. Vamos fazer essa família crescer, tá bom? Vou tomar café porque eles levaram a garrafa de café. Aí tem outra garrafa aqui, eu vou fazer um cafezinho, tomar o café para começar um dia, tá bom? Então, vamos lá tomar um café comigo e depois arrumar a casa. Bora, bora, bora! Levanta aí, sem preguiça. E eu tô aqui de frente para a minha janela linda, maravilhosa. Não quero ninguém com preguiça. Vamos lá, todo mundo levantar e trabalhar. Limpar o banheiro, limpar a casa, arruma coisa para fazer, gente. Levanta, tá frio, mas levanta, sacode a poeira. Vamos lá, então? Levanta, tá frio, mas levanta, tá frio, mas levanta, né? Tchau, mas levanta, tá frio, mas levanta? Vamos lá, então? Uh, 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 uh. Uh, uh, uh. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tomei meu café ali agora, que vocês viram. Gente, olha a bagunça, porque ontem à noite estava muito frio. Não consegui. Aqui a vasilha do bolo, não tem espaço, eu vou colocando. Gente, realidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui no banheiro vou tirar o lixo. Vou usar hoje o pinho. Vou renovar aqui o algodãozinho que tá aqui dentro. Ó, hoje eu vou usar o pinho, mas usa a essência que você quiser. Pinho. Dá uma lavadinha na pia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí eu coloco água quente, tá gente? O arroz, eu acho mais rápido, eu acho que o arroz fica mais solto e coloco um pouco de sal, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês como é que vai passar farofa. Agora eu vou limpar aqui a cenoura pra ralar, pra colocar, pra fazer. Você pode usar a cebola, picadinha, colocar o pago, pode colocar os temperinhos, né? E a gente refoga a cenoura. Primeiro frita o bacon, se tiver, se não tiver, você coloca o óleo ali, ou a banha e coloca. Enquanto vai, eu vou ralando a cenoura ali, preparando, vou colocar uns pedacinhos de bacon, que eu congelo já cortadinho aqui, pra poder fazer a farofa. Vou colocar uma colherzinha aqui de banha, porque a farofa é bom, bem molhadinho, né? Tem gente que põe manteiga também, aí fica a critério, tá? O gosto de vocês. Enquanto vai fritando ali, eu vou ralar. Mas eu dei uma paradinha pra mostrar pra vocês, olha, gente, 20 minutos apenas. Olha como tá linda, bem suculenta, bem macia. O segredo é não colocar na potência máxima, é colocar na média, tá? Tá? Aí, gente, eu coloquei a cebola aqui, né? Você pode colocar alho, pimenta, bichinho, cheiro. Vamos lá. Isso aqui é maravilhoso, né, gente? Que coisa maravilhosa, viu? Tivei numa lojinha lá em Brasília. Essas lojinhas, utilidades do lado, já tem tudo, né, gente? Eu paguei 36 reais, né, só que ele é pequeno. E aí é bom o grande. O pequeno, ele é bom, assim, pra aqui pra casa, que é três pessoas. Mas é bom o grande, que faz mais tempero. Se quiser até fazer tempero pra aguardar, pra semana, ele faz rapidinho. O alho, a cebola, o cheiro verde. O beijo ali, ó, pra dar um gosto, a banha, né? E a cebola. Agora a gente vai jogar aqui a cenoura ralada. Aí você pode pôr o tempero que você quiser ali, gente. Pode pôr bacon, calabresa, pode colocar a cebola, o alho, pode colocar pimenta. Eu não vou pôr muito tempero aqui, não, porque eu já coloquei bastante tempero na carne, né, na costalhinha. Agora a gente vai refogar. E vocês estão vendo barulho do galo, dos pássaros? Olha que lugar maravilhoso, hein? Agora a gente vai refogar aqui um pouquinho. Só pra ela dar aquela murchadinha. Enquanto isso, o arroz tá aqui secando. E eu vou colocar aqui a panela do feijão pra esquentar. Coloca sal a gosto, tá? Pode colocar aqui agora ou no final. Eu gosto de colocar um pouquinho agora pra pegar na cenoura. E depois a gente coloca no final. Agora eu vou colocar esse restinho do bacon que eu reservei ali pro feijão. Porque, gente, eu amo feijão com um gostinho de bacon. Ou com um gostinho de calabresa. Eu vou colocar mais uma bainha aqui do toicinho que eu fiz, né? Comidinha rápida, caseira. E aí a gente vai deixar ele fritando aqui. Aqui na cenoura eu vou colocar uva pátria. Ó. Muito bom. Ó. Gente, aqui em casa eu faço pouca comida porque é eu, meu esposo e meu filho. Meu filho come bem pouquinho. Na verdade eu tô fazendo almoço, mas eles não tão em casa. Eles vão chegar e vão jantar. Porque a noite eu quero passear com eles no bosque. E agora toda dona de casa faz, né? Assim, ó. Uma delícia, gente. Agora a gente vai colocar a farinha. Só que eu vou colocar aqui o feijão que eu já descongelei. Porque eu deixo o feijão congelado toda semana. Pra facilitar, né, gente? Economiza o gás. Facilita a dona de casa. Na vida, né? Eu prefiro o feijão cozido no dia, gente. Mas assim, congelado, também fica... Aí agora é só acrescentar a farinha. E aí põe do tanto que vocês desejarem. Essa farinha é muito especial. Foi a mãe de um grande amigo meu que fez. Infelizmente em dezembro do ano passado ela faleceu. Então é a última farinha, né, que a gente vai comer que ela fez, né? E aí eu tô aqui com muito prazer fazendo essa farofa, olha. Essa farinha deliciosa que eu ganhei dele, né? Que a mãe dele fez, tá? Então um grande abraço aí pra esse amigo e pra nossa amiga esposa dele também. Ó, a farofa tá pronta. É isso mesmo, gente. Eu não coloquei muita uva passa porque meu filho não gosta. Eu gosto muito, ele não gosta. Aqui tem um arrozinho. E o feijão tá aqui terminando e a carne tá na airfryer. Vou preparar uma salada agora. Gente, o almoço não tá pronto. Mas olha a carne. Ela ficou 30 minutos ali na airfryer. Eu não aumentei a potência. Ficou na potência média, olha. Gente, muito, muito macia. Muito macia. Muito boa. E o sal grosso? Hum! Gente, faz aí, vocês vão gostar. O sal grosso fica parecendo churrasco. Ela ficou douradinha por fora e macia por dentro. Perfeito. Parece churrasco mesmo de churrasqueira, gente. Uma delícia. Fica a dica. Então, façam. Vocês vão amar essa costelinha ou pernil. Qualquer carninha de porco dá pra fazer isso, tá bom? Fica muito boa. Hum! Tô ansiosa pra almoçar. O tempero ficou ideal. Usem sal grosso, é muito bom. Mas cuidado pra não salgar, tá bom? Vamos continuar aqui fazendo almoço. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Aqui na cozinha eu jogo água todo dia. Mas hoje eu vou passar só o pano. Porque ontem à noite quebrou um copo aqui. Eu joguei água com sabão. Desinfetante. Então hoje eu vou passar só o paninho mesmo. E aí 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 Gente, olha o look da pessoa. Chinelinha Bom, aqui é o setor que está construindo Que a gente está morando, né? Eu moro ali em cima Onde eu vim A nossa casa Vai ser ali em cima Vai ser ali onde aquele carro está indo Lá para a esquerda E a escola é lá naquele prédio lá, ó Na direita Aí aqui é o postinho de saúde Lá na frente Lá na frente da escola Acho que dá umas duas quadras ainda E ali assim Atrás daquela casa verde Mais ou menos Vai ser onde a gente vai construir nossa casa Aí depois Eu vou estar levando vocês lá Tá bom? E aí E aí Eu estou descendo aqui devagarinho Porque tudo é descida Para subir Vai ser difícil Aí gente Cheguei Aqui a escola dele É a escola pública, tá? A gente que tem aqui em Ouvidor Goiás, ó E aí eu vou lhe entregar E voltar para casa Oi gente Cheguei Estou suada Fui rapidão Eu devo ter gastado Cinco minutos para ir Porque é descida De bicicleta E cinco E foi dez minutos de relógio Na subida A subida que é tensa Gente, então é isso Consegui terminar Vai dar quatro horas da tarde É... Eu tive que parar por várias coisas Fazer almoço Arrumar algumas coisas aqui Responder alguns e-mails É... Fazer algumas coisas aqui online E aí depois tive que sair, né? Como vocês viram Ir na escola Levar algumas coisas Mas foi isso A casa está limpinha Eu vou mostrar para vocês É uma limpeza Uma organização diária Só que a área eu tive que lavar Porque tinha muita terra Mas o resto é diário mesmo Que eu faço todo dia mesmo, tá? E se você gostou desse tipo de vídeo Se você gosta, né? Desse tipo de vídeo Deixe seu like Seu joinha, tá bom? Se inscreva se você não é inscrito Para ajudar o canal a crescer Eu fico muito feliz Muito grata Compartilha E hoje eu queria mandar um beijão Para a Lu Home Decor Uma grande amiga aqui do YouTube Ela alcançou os mil inscritos E quatro mil horas já de vídeos, né? Visualizados E ela está muito feliz E a gente está muito feliz por ela também A gente sabe que esse trabalho Só é possível, né? Lu Quando você que está aí do outro lado Da telinha Se inscreve, né? Compartilha, comenta Então a gente só Esse sonho nosso Só é possível Porque vocês ajudam E a Lu está muito, muito feliz Né, Lu? E a gente também E o Nicolas Eu e o Edivan Mandam um beijão Um abração Sucesso Que venha mil Dois mil Três mil Quatro mil E é isso aí Vamos continuar fazendo o vídeo Aqui para animar, né? O nosso objetivo é animar Você, mulher Dona de casa Que às vezes está desanimadinha Quietinha Paradinha Então vamos animar Porque quando você começa A se movimentar Você começa a sentir Aquela energia no corpo Você fica até com O estado do espírito melhor, né? Você fica bem melhor Para o resto do dia A casa limpinha Todo mundo feliz Agora já é tardezinha Vou descansar um pouco E depois vou fazer uma caminhada A gente tem que se programar Para o dia seguinte Porque aí a gente Sente mais motivada A gente fica com mais A gente sente mais valorizada, né? Porque dona de casa Às vezes a gente sente assim Baqueadinha, cansadinha Mas não, gente Vamos lá Vamos levantar Vamos animar aí, tá bom? Espero que esse vídeo ajude E motive você A deixar o celular Bem cheirosinho Arrumadinho Igual está aqui o meu hoje E eu vou mostrar para vocês aqui Como que está gostoso aqui, tá bom? Beijo E até o próximo vídeo Tchau Então, pessoal Vindo aqui, ó Arinha Plim Tchau 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 Tchau